Música Esse momento aqui do Mamassa é muito importante para mostrar que Santos é uma cidade que amamenta. Hoje nós sabemos, através de evidências científicas, que foram amamentadas exclusivamente no peito por seis meses e até dois anos ou mais, são adultos mais realizados profissionalmente, porque são mais inteligentes e realmente felizes, porque quem tem uma performance maravilhosa no seu trabalho, faz o que gosta, é um adulto feliz. Música Eu acho que tem que incentivar a amamentação. Eu sou grata por ele ter pego, não ter tido nenhum problema. Graças a Deus ele nunca teve nada, nenhum resfriado. Eu acho que é super importante isso, porque é em pró-saúde. Eu acho que é aquela criação também com apego, é gostoso ver ele mamando, ver ele no nosso peito, dormindo com a gente pertinho. Música 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 Legenda Adriana Zanotto